A máquina de guerra que eu ajudei a montar quebrou o tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Era só uma questão de tempo. Com o tráfico fora da jogada, a farra dos corruptos ia acabar. De onde vem esse dinheiro aqui se tu não tá vendendo nada, porra? Tá dando cu agora? Dando cu, essa porra é do gato médio, esse babuco. Só que na prática deu tudo errado. É o nosso eterno padrinho do coração, deputado Fortunato. Muito obrigado, deputado. Só o teu fã. Nada como uma crise econômica pra aguçar a criatividade. Favelado gosta de assistir TV a cabo. E aí, seu Valdir? Favelado bebe água. Porra, tá todo mundo pulgado aí, Santos. Favelado usa gás pra cozinhar. Qualquer comunidade pobre do Rio de Janeiro é muito mais do que um ponto de venda de drogas. Puta que um pariu! O sistema faturava muito mais. Em quatro anos, o sistema tomou conta de quase toda a zona oeste do Rio de Janeiro. Só que no Brasil é muito difícil prender a autoridade. Normandio pode tornar essa cidade! Político, então, nem se fala. Verdadeiros bandidos, travestidos e representantes do povo. Metade dos seus colegas aqui nessa casa deveria estar na cadeia. Bora, pessoal. Pode quebrar. Que porra é essa, Rocha? Moleque! Moleque é você! Eu fui eleito democraticamente presidente desse conselho. Filho da poliagem! A segurança pública do estado do Rio de Janeiro estava nas mãos de bandidos. Ué, Rocha, o bagulho é tu como. Se adiantar, dá uma aliviada na minha comunidade. E foi quem disse que a comunidade é tua? Por um bom tempo, eu pensei que o sistema estava ajudando o bop. Só que, na verdade, era o bop que estava ajudando o sistema. Pega esse filho da puta! Os inimigos verdadeiros. Pra mudar as coisas, vai demorar muito tempo. O sistema é foda. Ainda vai morrer muito imacente. O sistema é foda.